Salve galera, Douglas Paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Lost. E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou trazer para vocês aqui a continuação desta série que, cara, tá incrível, beleza? Se você está chegando no canal através deste vídeo aqui, na descrição vai ter a playlist completa com a gameplay desde o capítulo 1, tá? Então, para você entender melhor aí como é que funciona. E este vídeo aqui, galera, eu vou trazer para vocês umas dicas muito importantes de profissão, certo? A missão aqui, mano, essa que está vendo aqui, para explorar o deck e tal, está mostrando ali. Elimine o marcado, a tartaruga gigante de agarramento. Alguma coisa está escrita assim, tá ligado? A tradução é mais ou menos essa, certo? E eu não estava encontrando essa tartaruga, mano. Eu até pesquisei vídeos no YouTube e tudo mais. Cara, e eu não consegui. Eu vou mostrar para vocês aqui. Eu descobri, tá? Fui lá, descobri como é que faz. Eu vou mostrar para vocês. Antes disso, vamos clicar aqui nesse mapinho aqui com um ponto de exclamação, certo? Antes de ver os craft, as facilidades, skill. Agora vamos falar um pouquinho aqui antes das profissões, beleza? Vou traduzir tudinho aqui. Eu escolhi essa. Vou explicar porque eu escolhi, tá? Mas eu vou explicar como é que funciona cada uma. Aqui, essa lumberjack aqui, ela seria no caso a lenhador. Eu vou fazer uma pequena tradução aqui para vocês. A madeira pode fornecer uma grande ajuda para edifícios de acampamento e a produção de flechas, que requer muita madeira. Escolha essa profissão para obter mais produção de madeira, certo? Então, essa aí é a profissão de lenhador. Agora, a próxima aqui, que é a de baixo, fishmer, né? Eu acho que é assim, é pescador. O peixe não é apenas uma fonte de proteína de alta qualidade, mas uma matéria-prima crítica para arcos e flechas, também vem dos peixes. Escolha essa profissão para obter mais produção pesqueira. Então, essa é a descrição dessa profissão, beleza? Agora, o hunter, caçador aqui, ó. O pelo é uma matéria-prima importante para a fabricação de armaduras e também afeta a qualidade de suas costas. Escolha essa profissão para obter mais produção de caça, beleza? Então, se você gosta de caçar aí, é hunter uma boa profissão. Agora, mineiro aqui, não. O mineiro é uma matéria-prima indispensável para a fabricação de armas e munições de string. Escolha essa profissão para obter mais produção de mineração, beleza? E a última aqui, plantador. O plantio pode melhorar a produção e os suprimentos médicos que podem ajudá-lo em suas aventuras. Escolha essa profissão para obter mais produção de plantio, certo? Então, todas as profissões aqui, expliquei para vocês. Eu estou utilizando, eu peguei de lenhador, tá, galera? Justamente aí, porque eu gosto bastante de farmar. Lá até no Life After, eu utilizo essa profissão lá também, tá? E tem as categorias, pelo que eu vi, funcionam da mesma maneira do Life After, tá? Aqui a gente pode, eu já evoluí aqui para o level 1, tá? E conforme você vai, ó, tá vendo? Ganhando essas conchas aqui, que você consegue farmando nos mapas, fazendo missões, muito fácil, certo? Você consegue estar evoluindo aqui a quantidade de madeira que você vai, ó, aprendendo, eu estou nessa daqui, eu tenho uma quantidade de 5%, vai? Aí eu vou, evoluo, eu tenho uma quantidade de 2%, é, de, vai, de 10% para poder estar coletando. Nível 3 de 15%, um exemplo, tá? Não que seja isso, conforme você vai evoluindo aqui, vai, e tem, e claro que tem outras aqui que a gente vai desbloqueando, tá? Aí você vai ver aí a qualidade de cada uma das profissões aí que você quiser, tá? Se vocês quiserem, comenta aí que eu tento fazer um vídeo explicando o efeito de cada profissão. Aqui já tem um resumo básico para você entender qual profissão que você escolhe. Eu escolhi a de lenhador porque eu já estou acostumado até em outros jogos já utilizar essa, tá? Ou você pode estar gostando de outra. Beleza? Então vamos lá. E outra dica aqui, galera, sempre pegar os itens aqui, ó. Tá vendo a moeda, gente? Ganhou 100 já, tá vendo, ó? Já ganhou mais 100 moedas, caixas diárias, sempre... Mesmo se você não for jogar, entra e pega, tá? Mesmo se você não for jogar, entra e pega. Esse é o segredo, beleza? Então vamos pegar aqui e vamos ir treinamento também, ó. Tem o treinamento diário. Daqui a pouco eu vou até lá fazer, cara, de XP. Tem os outros mapas. Pretendo trazer para vocês aqui todos esses conteúdos, tá? Então vamos clicar aqui que ele vai mostrar certinho para onde a gente tem que ir. Tá vendo, ó, o mapinha. Eu tenho que mostrar outra coisa para vocês das bancadas aqui, tá? Mas vamos um pouquinho de ação lá primeiro. E a gente volta e eu falo um pouquinho das bancadas, tá? Então esse vídeo vai ficar bem completo. Se você está chegando com a outra vez desse vídeo aqui, já se inscreva. E seja muito bem-vindo, tá? Marque também as notificações para você não perder nenhuma novidade. Ó, é o seguinte. O mapa é esse aqui que a gente precisa ir. E a tartaruga ali gigante é esse aqui, tá vendo, ó? Que ele está pedindo para a gente poder encontrar. A gente precisa invocar este monstro. Dá para a gente formar um time. Está vendo aqui a opção esquerda aqui. E dá para a gente poder estar indo, se movendo lá com uma certa energia, tá? Então vamos lá. E chegando aqui, galera, você vai procurar aquele pontinho ali, está vendo, ó? Um pontinho de exclamação. Tem um boss aqui, ó. Mas eu acho que não é aquele que a gente está procurando, tá? Não é não. Aqui é a outra. Isso daqui tranquilo. Fazer eliminação deles. Nem precisa, tá? Mas se você quiser fazer, vou seguir por aqui. Acho que esses aqui nem vêem a gente. Nem viu. Ó, teve um que viu ali, né? Ó, tem um monte de inimigo aqui do lado. É o seguinte. Vou fazer a eliminação deles primeiros. Aí a gente invoca, ó. Toma. Da hora, legal. É aqui que a gente vai... Deixa eu pegar esses itens aqui dele. É aqui que a gente vai invocar a grande tartaruga. O boss que existe aqui, cara. Cadê o outro negócio que eu não estou conseguindo pegar? Ah, ele caiu bem aqui. Eu vou colocar uma outra arma aqui. Deixa eu ver. Vou colocar essa daqui. Mano, tem a pistola. Eu trouxe uma pistola também que eu ganhei de evento. Vamos ver se dá pra pegar aqui. Ó, não. Eu queria vasculhar aqui primeiro. Perfeito. E agora a gente vai abrir esse portal aqui, ó. Vai invocar a grande tartaruga. Nossa, velha. Olha ali, ó. Tá vendo? A gente invoca ela. Ela não ataca, gente. Se a gente não... Tá vendo, ó. Pra não atacar a gente, a gente não mexer com ela. Mas a gente vai ter que mexer, né? Puta, nois. Dano. 4 de dano. Não é tão pesado assim, não. Perfeito. Tomou um dano considerável. 19, ó. Ele tá batendo bastante, cara. Toma. Perceba. A grande tartaruga. Ó, soltou aqui especial, moleque. Ó, 41 de dano. Ó, moleque. Vamos comer uma tortuguita aqui. Peraí, peraí. Especial também, ó. Toma. 100 de dano. Olha, arrancou 19. Vamos lá também, ó. Pá, 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 pá. Pá, 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 pá. Subiu, mano. Fizemos a eliminação aqui da grande tartaruga. Ô, rapaz. Coisa boa, hein? Agora ele, ele, ó. Explore. Vamos ver o que tá escrito aqui. A gente precisa fazer a eliminação de 3. Nossa, de 2 agora. Deixa eu ver. Aqui, ó. A gente precisa... É derrubar... É coqueiro? Coqueiro. Eu não sei se eu vou ter o material aqui pra tá derrubando ele. Vamos lá. Tem um aqui embaixo. Ah, dá aí, ó. Suave, mano. Ah, não. Exploração, progresso. Não, pegamos, pegamos. Elimina os mutantes que tá na área marcada. Vamos ver. A gente já pegou, já? Olha, que suave, mano. Era só isso. Mano, eu vou encher minha vida aqui, viu? Vamos lá fazer a eliminação lá dos mutantes. Tá pedindo pra gente ir, né? Tem um player aqui, ó. Nossa, apareci já na... Peraí. Não é pra cá, não. Não é pra cá, não. Vamos voltar. Deixa eu ver aqui onde que é no mapa. Nossa, a gente precisa percorrer o mapa inteiro, tá, galera? Então vamos percorrer o mapa inteiro aqui rapidinho lá do outro lado. Ah, esses bichos aqui, esses mutantes, você pode passar... Ih, caramba, eu não lembro agora pra onde que é. Peraí. O mapa é confuso. Pra cima. Você pode sair correndo, tá? Que eles param de te seguir. Corre, Berg! Corre, Berg! Corre! Para a atenção. Nossa, eu vou bem em cima deles. Olha, é mais rapaz. Beleza, galera. Chegamos aqui, tá? Nossa, olha lá. Toma. Deixa eu ir logo em especial em vocês, cara. Esses bichos. É o seguinte, ó. Agora vamos utilizar... Ah, quebrou a arma. Vamos testar aqui agora essa glock, cara. Antes disso, vamos tomar um pouquinho aqui, ó. Comeu um pouquinho. Bebeu a água de coco. Cadê o boss? Ah, a gente precisa fazer eliminação. Nossa, tem vários boss ali, mano. Rapaz. Quantos mortos será que vai... Nossa! Eles são fortes, cara. Toma. Nossa, mas não contava com a minha arma. Maluco. Agora a gente tem que pegar ali a exploração. Eu tô fedendo, velho. Galera, é o seguinte, mano. Eu fiquei andando pelo mapa todo aqui fazendo os negócios. Minha roupa até quebrou. Não precisa não, mano. Agora que eu fui ver aqui, ó. Pegue os recursos, tá vendo? É para a gente poder estar pegando. Você clica aqui e vai pegar os recursos aqui da missão. Tá vendo? A gente vai pegar aqui o que a gente ganhou. Vamos ver se a gente tem espaço, né? Beleza? Então a gente já recebeu a recompensa, tá? Então a gente pode fazer esse procedimento de fazer a exploração que eu mostrei para vocês aí. Daqui a quatro... É isso mesmo? A quatro, cinco minutos. Beleza? Então agora vamos voltar para a base, tá? Mano, até quebrou a roupa aqui, cara. Vamos voltar para a base. Para a gente poder estar... Pera aí. Ah, não. Deixa eu clicar aqui no mapinha. Que a gente faz o teletransporte aqui até a base, tá, galera? Então você... Mano, é só você fazer as missões. E depois ali você pegar as recompensas, tá? Muito rápido mesmo. Ih, rapaz. Pior que eu estou sem energia. Vamos ver se a gente consegue ir para lá sem gastar energia, tá? Vamos por aqui cortando o caminho. E chegamos aqui na base, tá, galera? Esse é o caminho para que a gente faz para não gastar energia, tá? Agora vou explicar um pouquinho aqui sobre as bancadas que eu craftei, beleza? Aqui são as facilidades, né, tudo mais. Eu já craftei alguns itens. Tem aqui a cerâmica também. Vamos colocar já ela aqui. Ih, mano. Não tem o espaço. Vamos ver aqui se dá para colocar aqui fora. Ela é aqui fora. Eu ainda vou organizar essas bancadas tudo aqui, tá, galera? Vou mostrar para vocês. Eu já construí um canteiro. Aqui, vamos colocar essa. Deixa eu ver. Mais uma. O que mais dá para a gente colocar aqui? É a bancada de medicina. Essa de vegetal é essa que está aqui atrás, certo? Tem algumas que não estão disponíveis para a gente. Vamos fazer essa daqui também. Será que dá para a gente colocar ela? Ah, vamos deixar tudo aqui fora mesmo, galera. Depois eu ajeito essas bancadas aqui, tá? Vamos mostrar para vocês como é que funciona. Vou colocar isso daqui. Mas o que dá para a gente estar fazendo aqui? Essa daqui. Essa daqui é só no piso de level 1, tá? Vamos lá colocar no piso. O ruim é esse daqui, né? Tipo, acho meio lento, mas tudo bem. A gente tem que organizar a base aí. Vai ficar bem legal. Pronto. Já mais uma. Vamos ver o que mais dá para a gente estar fazendo aqui, ó. Fishing. Vamos ver. Essas outras aqui, depois a gente faz. Eu já tenho essa. Não, essa eu não tenho não. Vamos colocar ela. Cadê o que mais aqui dá para... O esquema é farmando, tá? Eu estou farmando bastante aqui para... Essa daqui a gente também não tem, certo? Eu vou colocar ela mais ou menos... Depois eu organizo aqui. Dá para a gente crescer, evoluir a base mais, né? Então vai ficar bem interessante. Vou colocar aqui onde que dê para a gente... Está vendo lá melhor? Vou deixar aqui, ó. Vamos ver outra aqui, certo? Cadê? Essa a gente já tem. De restante eu acho que a gente já tem. Algumas a gente ainda não tem disponível, beleza? Então vamos clicar aqui para ver como é que funciona cada uma. Beleza? Essa daqui ela vai produzir, está vendo? A vara de pesca. Para a gente poder... Eu não tenho o material. Vou ter que farmar para a gente poder estar indo pescar. Aqui é onde faz aquela pedra, né? O concreto. Vou até colocar mais... Vou coletar aqui e vou colocar mais para produzir, está vendo? Aqui que a gente faz a pedra que a gente já concluiu. Olha os itens que a gente consegue fazer aqui. A faca, tá? Depois vai desbloqueando novos itens. Muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Essa bancada aqui, gostei. Vamos ver essa outra. Olha, cara. Que legal, mano. Eu estou com um monte disso aqui. Eu não sabia como eu estava utilizando, tá? Dá para a gente estar fazendo esse bolinho aqui. Para peixe, né? Eu acho, não sei. Ah, olha que legal, mano. Bem louco. A corda aqui também dá para a gente poder estar produzindo. Vou até colocar 20 aqui para produzir, olha. Beleza? Caraca, mano. Muito bom. A corda é bem fácil. A gente está descobrindo aqui as bancadas, tá? Aqui é a vara de pesca. Essas aqui eu já mostrei para vocês, né? Essa daqui... Ah, estação. Eu criei a estação de comércio. A gente pode estar comprando... Olha, esses recursos aqui por moedas, tá? Aqui através dessa estação. Aqui é onde a gente planta os vegetais. Eu ainda não tenho nenhum, tá vendo? A cenoura. A gente precisa aqui da semente, né? Para a semente de cenoura. Vamos descobrir depois nos próximos gameplays onde a gente procura. Ai, cara. Aqui a gente faz a cumbuca, ó. E vai liberando novos itens, tá? Base de cerâmica. Ó! Maluco, que da hora, cara. Upgrade. Também dá para a gente fazer upgrade aqui nessa plataforma. Você viu ali que conforme os níveis... É plancada de medicina. Hum, muito bom. Ó, rapaz. Que interessante. Ó, dá para a gente poder estar fazendo isso aqui e isso a gente pesca, tá? Beleza? Esse daqui eu já mostrei para vocês, né? Para a gente poder estar coletando. E aqui a gente toma ducha. Essa da ducha aqui a gente pega essa bancada. No mesmo lugar lá, né? De facilidade. Vamos colocar aqui. Ó, já ganhamos 25 ali porque a gente fez uma missão diária, digamos, tá? Vamos lá. Já tomou aquela ducha. Ó, já liberou a exploração aqui também, ó. Tá vendo? A gente precisa estar indo lá de novo e cumprindo mais missões lá para estar recebendo mais recompensas. E aqui que eu deixei a Claire fazendo missões, ó. Outra coisa que eu vou... Ai, eu estou com o inventário cheio. Deixa eu colocar essas coisas. Pior que eu tenho que fazer mais baú, tá? Esse baú dá para a gente... Ih, eu peguei. Não, 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 não já viu. Ó, cara, que interessante, mano. Vou colocar essas coisas para cá. Eu vou encher esse baú aqui. Deixa eu ver se libera o espaço. Certo? Esse aqui eu vou colocar... Aqui, ó. Tem um baú de madeira aqui. E é sempre você se atentar onde estão os seus baús de madeira e tudo mais, tá? Cadê? Esse aqui está de folha. Para você não se perder aí. Beleza? Dentro da sua própria base. Agora vamos lá pegar as recompensas e vou ensinar como é que faz aqui, tá? Pronto. Recebemos. E a gente pode estar fazendo aqui uma nova campanha. Ih, rapaz. Tem um tempo aqui para a gente poder estar fazendo a campanha, tá? Ó, aqui ele está indo para a floresta. Floresta. Deixa eu ver aqui. Eu mandei, eu acho que para ir nessa daqui, ó. Aí tem os recursos necessários. Aqui, ó. Eu vou colocar ele para ir fazer semente, tá vendo, ó? Para ele buscar. E tem 8 horas. É isso mesmo? Para ele poder estar trazendo esse recurso. Mas é bom, tá, galera? Aí ele vai fazendo a exploração, tá vendo, ó? E ele traz esse recurso depois para a gente, ó. Ó as sementes ali, ó. Dá para a gente poder estar conseguindo dessa maneira. Beleza? Então, ó. Esse vídeo aqui, a galera que está vendo aqui, ó. Vou mandar um salve aqui para o pessoal que está no chat, tá? Se alguém estiver aí assistindo aí, deixa um comentário. Beleza? Tamo junto. Se você gostou aí, se inscreva no canal. Marca as notificações para você não perder nenhuma novidade. Que vai ter bastante aqui desse game, tá? Tô vendo que muitas coisas aí eu não tô achando no YouTube. Até é sobre aquele vídeo da Tartaruga no começo. Então, eu vou trazer aí para você poder estar desenvolvendo melhor aí no jogo. Beleza? Então, tamo junto. Um grande abraço e fui! Beleza? 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 Tchau, tchau.